Fala pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E hoje eu vou mostrar passo a passo de como a gente pode criar aplicativos mobile nativos para Android, iOS, Linux, macOS e Windows, utilizando o Beware. Basicamente o Beware é uma ferramenta que nos possibilita construir com um único código Python aplicações para diversos sistemas operacionais. Como por exemplo o Android que utiliza Java, o macOS que utiliza o Cocoa, o Linux que utiliza o GTK e o Windows que eu acho que é o Windows Form e o iOS eu não faço ideia do que ele utiliza. Que não é essa minha área da Apple aí, eu nunca trabalhei com nada do tipo. Então vamos lá pessoal. Basicamente a gente vai entender que o Beware, esse framework, ele é composto por três partes. O Rubicon, o Toga e o Briefcase. Basicamente cada uma dessas partes é responsável por uma parte do projeto e todas elas são importantes para a gente. Vamos entender desde o começo, o Briefcase. O Briefcase nada mais é que uma ferramenta criada pelo pessoal do Beware, que é uma ferramenta de linha de comando. Ou seja, se a gente quer criar uma aplicação Beware, a gente vai rodar lá, Briefcase New, por exemplo. Se a gente quer criar um APK desse meu código Beware para Android, eu vou rodar lá, Briefcase Run Android. Ou seja, eu vou gerar um APK para Android. Se eu quero criar um APK para iOS ou criar um executável para Linux, o comando vai ser diferente. Se eu estou no modo desenvolvedor e quero fazer o debug dessa minha aplicação, eu rodo Briefcase Dev. Ou seja, são comandos de linha de terminal. Ou seja, nós vamos lá no terminal, digitar um comando e ele vai me resultar em uma ação. Esse é o primeiro componente do Beware, que é o Briefcase. O segundo deles é o Toga. Basicamente é para a gente criar as nossas interfaces gráficas, os nossos GAI. Ou seja, os Graphical User Interface. Ou seja, através do Toga a gente consegue criar componentes como labels, text input, botões, tabelas e por aí vai. Se a gente entrar aqui na documentação do Toga, em Documentation, a gente pode vir aqui em Reference, API Reference. E aqui a gente pode perceber todos os componentes que nós temos. Por exemplo, o Button, o Image View, Number Input, Progress Bar, Slide, Table, Text Input e por aí vai. A gente tem N componentes. Se você vir aqui em Widgets by Plataform, você consegue saber quais widgets são aceitos por quais plataformas. Ou seja, aqui nós temos Mac OS, GTK, Windows. E se a gente descer aqui para a direita, iOS e Android. Por exemplo, eu quero saber se o Text Label funciona para Android. Ele está aqui com o Check In, ou seja, funciona para Android. Agora, o que não funciona para Android, por exemplo? O Progress Bar. Esse Progress Bar, ele funciona apenas para Windows, Linux, Mac OS e iOS. Android a gente não consegue criar uma Progress Bar. Então, aqui está tudo. O que cada um é compatível com cada sistema operacional, ok? Caio, e o Rubicon? O que ele entra? Basicamente, como eu falei, o Toga aqui, você vai ver que o Android não tem todos os widgets. E se você for perceber, vai faltar ali componentes que não tem no Toga. Então, como que a gente vai construir esses componentes, criar as nossas interfaces? Ou, por exemplo, se eu quero ligar a câmera do usuário, se eu quero fazer o celular vibrar e por aí vai. O Rubicon, ele nos fornece uma chamada direta a uma API Java do seu sistema operacional. Por exemplo, se você quer fazer um VibraCall com o seu celular, você vai vir aqui através do Rubicon e chamar o VibraCall, que é uma função Java, que está dentro do seu sistema operacional. Se você quer criar um componente de interface ali que não tem no Toga, você chama esse componente direto, um componente nativo do seu sistema operacional, através do Java. Então, nós temos esses três componentes que pertencem ao Vibra, que formam o Vibra, esses três componentes juntos. O Briefcase, a nossa ferramenta de linha de comando. O Toga, a nossa ferramenta para gerar interfaces gráficas. E o Rubicon para a gente fazer chamadas à nossa API Java dentro do nosso sistema operacional. Vamos colocar em prática aqui, então, pessoal. Eu já tenho um projetinho separado aqui chamado AulaBeware. E tenho aqui nesse editor de texto aqui alguns comandos separados que eu vou deixar lá no canal do Telegram, lá no canal do Discord. Ou se você me chamar lá no meu perfil do Instagram, que é arroba pythonandopai. Se você não se inscreveu aqui no canal ainda, se inscreve agora no canal, deixa seu like, porque a gente traz conteúdo sobre Python todas as semanas. Python, Jungle, carreira e tudo mais que você precisar saber do ecossistema Python, a gente traz nesse canal. E lá no Instagram também, arroba pythonandopai. Então, ou entra no nosso canal do Telegram, ou no nosso canal do Discord, que lá o pessoal conversa bastante, troca bastante ideia sobre a comunidade. Ou me chama no Instagram, que eu vou estar enviando esse arquivo para você seguir passo a passo também. e criar o seu aplicativo nativo para o seu celular. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o nosso ambiente virtual. E isso a gente já sabe fazer. A gente já fez dezenas de vezes. Python 3, menos M, venv, venv. Feito isso, vai ser criada uma pasta aqui, que é o nosso ambiente virtual. Agora é só ativar o nosso ambiente virtual, venv, barra, bin, barra, activate. Isso aqui não tem nada a ver com o Beware, Caio, não sei o que você está fazendo. Você tem que voltar um pouquinho, dar uns passos atrás, entender o que é um ambiente virtual. E por aí vai, a gente já tem vídeos disso aqui no canal diversas vezes, ok? Então, vamos lá. Agora a gente precisa instalar as nossas bibliotecas, que basicamente é o Briefcase. Então, pip, install, briefcase. Pressionamos enter, ele vai instalar essa nossa ferramenta de linha de comando para a gente. E agora, se a gente vir aqui no Briefcase, a gente vir em Documentation, a gente pode perceber em Tutorial, a gente vai... Não, não é em Tutorial, não, é aqui. Não, não é aqui, deixa eu ver. É em Reference. E aqui nós temos todos os comandos que nós conseguimos utilizar através do Briefcase. Então, aqui vocês podem perceber que tem um comando aqui, New, ou seja, Briefcase New. O que esse comando faz? Ele vai criar um template para você. Então, aqui nós vamos rodar assim, ó, Briefcase New. Pressionamos enter e aqui ele vai me falar qual que é o nome da sua aplicação. Vou colocar aqui Pythonando. Qual que é o nome do seu app? Vou colocar Pythonando também. Coloquei Python, não tem problema nenhum. Ah, qual que é o seu site? Pythonando.com. O nome do projeto, Pythonando também. Isso aqui você não tem que se preocupar muito. Descrição, um app para aula no YouTube. Autor, Caio Sampaio. O autor do e-mail, vou deixar isso daqui mesmo. Não é o meu e-mail, mas vou deixar. A URL da aplicação, vou deixar também. Beleza, aqui já chega uma parte mais importante que é a licença do seu software. Eu quero que esse software seja livre. Então, eu vou apertar 7, que vai ser GNU. Agora chega uma parte que é importante. A parte mais importante que a gente fez até aqui, então. Por quê? Agora a gente vai definir aqui qual vai ser o framework de interface gráfica que nós vamos utilizar. Um deles é o Toga, que eu já falei para vocês. Mas tem o PySide 2. E tem também esse Pursuit PyBears. Esse daqui eu não sei o que é. Então, basicamente, aqui o CompySide 2, a gente não consegue criar aplicações para iOS e Android. A gente só vai conseguir criar aplicações para Windows e Linux. Mas como eu falei para vocês, a ideia aqui do Beware é criar aplicações para Android e iOS também. Nativas de cada um desses sistemas operacionais. Para isso, eu vou pressionar 1 e pressionar Enter aqui. Ele falou gerando uma nova aplicação Python. E aqui foi criada a nossa aplicação. Então, nós temos aqui Python, que foi o nome que a gente deu lá no nosso AppName. Beleza? Então, agora eu vou dar um CD. Eu vou apagar aqui. Vou dar um CD Python. Ou seja, nós vamos entrar dentro dessa nossa aplicação. E aqui eu vou rodar um Briefcase. Briefcase. Dev. Isso daqui, ele tem que, teoricamente, que se deu tudo certo, criar uma janela sem nada na nossa tela aqui. Se eu estou utilizando o Linux, ele vai criar uma janela para Linux. Se você estiver utilizando o Windows, ele vai criar uma janela padrão do Windows. Porque ele utiliza componentes, elementos nativos do seu sistema operacional. Então, aqui, a primeira vez que você roda esse comando aqui, ele demora um pouquinho mesmo. É normal. Ele tem que fazer todas as dependências ali, baixar o que ele tem que baixar. Essa parte demora um pouquinho. Aqui, mas já foi já. Então, aqui, ele abriu essa janela para mim. Significa que está funcionando perfeitamente. Vai ter algumas coisinhas aqui, mas daqui a gente já vai ver como tirar isso daqui também. Então, beleza. Eu tenho essa minha janela aqui. Só que isso daqui está rodando no Linux. Caio, se eu quiser rodar isso daqui, por exemplo, no Android. Aí, aqui, nós temos o comando aqui. Briefcase run android. Se eu vim aqui. Briefcase run android. Ele vai me mostrar aqui para mim, vai fazer algumas, gerar aqui o pacote android, uma pastinha ali. Porque ele tem que gerar o APK, o Gradle. Aí, tem diversos fundamentos aqui do Java, que eu não sou expert. Tudo que eu sei de Java e de desenvolvimento android aqui foi o que eu aprendi na faculdade. Desenvolvimento web 1 e 2, que foi ali com Cordova, acho que Objective-C. Nem me lembro direito. Eu me lembro mais do Cordova. Mas, assim, não sou um especialista em Java, nem em desenvolvimento web. Estou me aventurando aqui. Não é o que eu trabalho. Eu trabalho com desenvolvimento web. Eu falei desenvolvimento web? É desenvolvimento mobile. Aqui, vamos lá. O que ele mostrou aqui? Primeiro, ele mostrou o Redmi Note 8, que é o meu celular que está conectado através de um cabo USB com o modo depuração USB ativado. Ou seja, eu tenho que ter ativado no meu celular o modo desenvolvedor e o depuração USB, senão não funciona. E eu tenho um emulador aqui, que é o arroba pythonando. Caio, eu quero rodar no meu celular. Se eu apertar 1 aqui, e o seu celular só de estar conectado no USB com esses fatores que eu falei ativos, ele vai aparecer aqui, você aperta 1 e ele vai rodar a aplicação no seu celular. Caio, eu quero rodar um, eu quero criar um emulador. Então, eu vou digitar 3 e vou colocar aqui. Qual que vai ser o nome do emulador? Vou colocar aqui pythonando 2, que eu já tenho um emulador pythonando criado. Então, eu vou criar esse novo emulador. E aqui foi criado esse emulador para mim, que ele está emulando o sistema operacional Android. E agora, através dele, ele vai abrir a nossa aplicação, que basicamente não tem nada, vai ser uma aplicação vazia. E aqui a gente pode perceber nesse PyProject TomL, TomLanguage, que tem algumas informações aqui do nosso projeto que a gente definiu ali no briefcase new. Então, project name, bundle, version, url e por aí vai que a gente definiu isso aqui tudo errado. A gente colocou qualquer coisa, ok pessoal? Não é isso que a gente quer focar. Então, beleza. Aqui tem o meu celular aqui funcionando. Posso entrar aqui dentro dele. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos vir aqui em src, vir aqui em python, vamos vir em app. E aqui dentro de app é onde está sendo construída a nossa interface. Então, aqui, como que o toggle lida com essa interface? Basicamente, eu tenho a minha main window, ou seja, que é a minha main janela, a janela do sistema operacional ali. E dentro dela a gente pode colocar boxes, ou seja, outras janelas. Então, você está ali no aplicativo, quando você clica em um botão e abre outra janela, você criou uma nova box. E dentro dessa box a gente pode ter componentes, por exemplo, um label, um input, text, um button e por aí vai. Aqui ele falou que não está habilitado. Deixa eu só rodar novamente esse comando. Briefcase. Aqui eu vou escolher o 1. Vamos vir aqui. Vamos ver. Aqui ele vai rodar made with beware. E aqui está a nossa aplicação. Por que ela está vazia dessa forma? Porque eu não criei nada aqui dentro dela. Então, só que às vezes eu não quero ficar aqui rodando, escolhendo toda hora. Então, a gente pode utilizar o comando assim. Briefcase run android menos de arroba o nome do que você está fazendo. Vamos vir aqui. Menos de arroba o nome do seu emulador, que no caso é Python 2, e pressionamos enter. Aí ele vai criar o nosso emulador aqui e já vai rodar direto sem eu precisar ficar escolhendo lá. Nossa aplicação está vazia e agora vamos começar a entender aqui como que a gente vai fazer para mudar isso. Então, aqui dentro desse main box a gente pode definir algumas coisas. Vamos supor que eu quero criar, eu quero adicionar elementos dentro dessa minha janela inicial. Então, eu vou fazer main box, main box, ponto, add. E aqui eu posso adicionar um determinado elemento. Vamos supor, se eu quero adicionar um texto, isso é uma label. Então, eu venho toga, ponto, label. E aqui, quando a gente dá o new lá, o briefcase new, ele já importa aqui o toga, importa o toga style, e importa o toga style pack, ele importa tanto o columnar quanto o row, que é para a gente definir o sentido daquela box. Então, aqui em toga, ponto, label, a gente pode vir aqui e definir, por exemplo, uma aplicação de cadastro. Cadastre-se. Beleza. Agora eu posso rodar esse comando. Vamos pressionar enter. E aqui, ele tem que aparecer uma mensagem escrito cadastre-se. Só que, teoricamente, isso não vai acontecer. Vamos perceber se ele vai mostrar uma tela em branco. Ele mostrou uma tela em branco. Por quê? A gente não gerou o APK novamente dele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou rodar o comando assim, com um menos U. Ou seja, sempre que eu rodar esse comando, ele vai perceber alguma alteração no código e vai reinterpretar isso daqui novamente e vai gerar os códigos nativos para o Android. Vai gerar o nosso APK. Então, aqui ele foi, executou e já atualizou lá na nossa janela. Aqui nós podemos perceber que ele está carregando novamente e aqui ele mostrou o cadastre-se. Beleza? Então, nós já temos aqui um label na nossa interface. Nós podemos adicionar diversos outros componentes. Por exemplo, a gente pode vir aqui no toga e a gente vê os componentes que nós temos. API Reference. Ou seja, nós temos aqui um, cadê? Text Input, cadê? A, B, C, D, E, F, E, G, G, G. Text Input. Aqui nós temos o Text Input. Então, vamos fazer assim, ó. Toga. Text Input. E aqui no Text Input eu tenho que passar, por exemplo, um Place Holder. Ou seja, vai ser aquela mensagem que fica escrito ali dentro do botão. Então, Place Holder. Por exemplo, eu quero colocar aqui e-mail e os três pontinhos. Vamos pressionar aqui o comando novamente. Briefcase run Android menos D, arroba, Python Ando 2 menos U. Para ele recompilar isso daqui. Vamos enviar. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele vai fechar o nosso sistema que a gente tinha. Nosso aplicativo vai abrir novamente. E agora nós temos aqui, ó, dessa forma. Só que porque a gente não definiu a Direction aqui. Se ela é Column or Row. Ou seja, nesse caso aqui eu vou definir através de Row. Ou seja, Style. Vou definir através de colunas, na verdade. Style. Direction. Aqui a gente vai utilizar Pack. Ou seja, nós estamos definindo aqui que a gente vai falar. Vai definir de estilos de estilização. E a gente pode perceber que ele tem uma Engine CSS. Então, a gente vai poder utilizar comando CSS aqui dentro. Eu vou falar Direction vai ser... Direction vai ser... Vamos ver se está certo isso aqui, hein. Columne. Vamos rodar novamente. Vamos ver se está ok agora. Ele vai abrir o nosso emulador. E não deu certo. Vamos rodar o comando. Ah, não. Ele está instalando o app ainda. Isso daqui é o antigo, ó. Aí ele fechou aqui. Ele está abrindo novo. Agora sim, ó. Ou seja, nós estamos direcionando através de colunas. Então, aqui eu tenho o Cadastres. E aqui embaixo eu tenho um local onde eu posso digitar algumas coisas. Eita, o que eu fiz esse negócio aqui? Não sei o que é isso. Vou fechar para vir de novo. Beleza. Então, lá. Tem um input e-mail. Vamos criar agora um toga. Password input. E aqui a gente pode definir um placeholder também. Aqui eu esqueci da vírgula. Então, aqui nós podemos definir um placeholder. Vai ser igual. Senha. Aqui, por exemplo, vamos colocar uma nova label aqui. Label. Aqui faltou a vírgula de novo. Aqui idade, por exemplo. A gente quer capturar a idade do usuário. Então, a gente pode colocar toga. Ponto. Number input. Então, aqui a gente vai definir também um placeholder. Não, nem precisa do placeholder porque já tem esse input aqui em cima. Beleza. Se a gente rodar isso aqui de novo no emulador. Vamos ver o que vai aparecer para a gente. Se vai ficar legal e bonito. Mas aqui é a aplicação antiga. Ele vai fechar essa aplicação e vai abrir a nova. Instalando o app. Abrindo o app. E beleza. Temos aqui a nossa aplicação. Ou seja, temos um campo para digitar o nosso e-mail. Um campo para digitar a senha. Na qual fica apenas o asterisco. E temos um campo também que a gente só pode digitar a idade. Ou seja, ele só abre esse teclado de idade para a gente. A gente não consegue digitar qualquer outro carácter dentro deste campo. Number input. Ok, pessoal? E aqui o que falta agora para a gente preencher e enviar esse formulário para algum lugar. É um button. E o button a gente pode perceber que ele tem algumas diferenças. O que ele tem aqui de diferente? Ele recebe um callback. O que é um callback? Quando eu clicar neste botão. O que vai acontecer? Porque um botão, teoricamente, ele é feito para quando você apertar nele. Ele tomar alguma decisão. Tomar alguma ação. E qual ação vai ser essa? Basicamente, vai ser definida através deste callback. Ou seja, quando eu clicar neste botão, vai ser chamada uma função que realiza tal operação. Então, aqui a gente pode definir. Toga. Ponto. Button. E aqui no button, a gente pode passar aqui. Primeiro a string que vai estar dentro do botão. Então, eu vou colocar enviar. E vamos colocar aqui também. Enviar. E nós precisamos definir o callback. Então, on, underline, press. E aqui vamos definir um callback chamado self.enviar. Porque self, nós estamos dentro da class pythonando. Que tem este método aqui, def.startup. Então, ele é um método de instância. Não um método de classe. Então, aqui eu vou definir. Def.enviar. Se você está com dúvida, Caio, por que self? O que é isso? O que é classe? É porque você não tem a base da programação em Python ainda. Então, eu recomendo voltar alguns vídeos aqui no canal. Ver uns vídeos mais básicos. Vídeo que a gente fala sobre a base da programação em Python, ok? Então, ele vai receber self. E aqui, dentro desse enviar, ele pode fazer qualquer operação. Vou colocar simplesmente um pass. Ou seja, não faça nada. E agora, vamos rodar a nossa aplicação. Vamos abrir o nosso navegador aqui. Isso aqui é a aplicação antiga. Vamos ver se ele vai abrir com o botão que nós criamos. E beleza, temos o botão. Quando eu clico no botão, não acontece nada. Porque a gente não falou para esse botão não acontecer nada. Caio, se eu rodar aqui no modo Dev, o que vai acontecer? Então, Briefcase Dev. Ele vai abrir para mim no modo nativo do meu sistema operacional, que no caso é o Linux. Você vai falar, Caio, mas a janela veio no modo Dark. Como isso? Porque o meu sistema operacional Linux, eu defini para utilizar as aplicações no modo Dark, no modo escuro. Então, automaticamente, já foi feita essa alteração. Eu não precisei definir no meu código o background color como Dark ou ter alguma opção para isso. Se no meu Linux eu definir que eu vou utilizar os aplicativos no modo Dark, o meu aplicativo é convertido automaticamente para o modo Dark, como nós podemos perceber aqui. Ok, pessoal? Então, agora nós precisamos fazer algumas coisas. Por exemplo, vamos supor que eu quero vim aqui, selfie.mainwindow.info.loop. Eu não vou lembrar como que é agora, pessoal. Deixa eu vim aqui. Mainwindow. Tem aquela janelinha de alerta ali. Mainwindow. Vai ter uma... Deixa eu só achar aqui. QuestionDialog. Não é... É bem parecido. É que o QuestionDialog é para a gente, quando ele faz uma pergunta. Ah, deseja mesmo sair do sistema? InfoDialog. Aqui, ó. InfoDialog. Então, a gente vai vim aqui no nosso código. Self.mainwindow. Ou seja, dessa nossa janela aqui, mainwindow, que é a nossa janela principal. Ou seja, ela é uma instância de toga.mainwindow. E o nosso... O que é o nosso título da nossa janela? Porque a gente pode perceber que estava escrito Pythonando ali em cima. É o nosso self.formalname. Se a gente vir aqui em pyproject.toml, a gente pode perceber aqui, project name é o project name, é o formal name, né? Pythonando aqui, ó. Se a gente trocar isso daqui, ele vai trocar o nome da nossa aplicação. Ou poderia, em vez de colocar self.formalname, colocar qualquer string aqui. Mas, beleza. Beleza, vamos lá. É ponto, o que que era mesmo? InfoDialog. Então, vamos vim aqui. InfoDialog. E, beleza. Aqui nós temos que passar dois parâmetros. O título da nossa caixa. E precisamos passar também. Qual que vai ser o conteúdo dessa caixa. Então, vamos colocar aqui. Seja bem-vindo. Por exemplo. Vírgula. Cadastro. Realizado com sucesso. Fizemos isso. Vamos rodar aqui novamente o nosso app Android. Vamos vir aqui. Quando eu pressionar enviar, não aconteceu nada. Opa, não. O que que lá era a aplicação antiga. Ela não tinha instalada a nova aplicação e aberta novamente. Agora sim, estamos com a aplicação nova. Quando eu pressionar enviar, não acontece nada de qualquer jeito. Vamos ver por que isso. Vamos rodar aqui no modo dev. Que no modo dev ele me mostra erros do que está acontecendo. Ele já falou ali alguns erros. Ah, tá. Aqui ele tem que receber um outro argumento por padrão. Então, você sempre tem que receber um... Esse argumento mais um... Além do self, tem que receber sempre mais um argumento. Que por padrão a gente chama dessa forma. Mas você poderia chamar aqui de A, por exemplo. Mas por padrão é chamado dessa forma. Está falando, ó. Você está recebendo apenas um argumento, mas o esperado é dois. Vamos rodar novamente. A gente run Android. Ele vai abrir novamente a nossa aplicação. Enquanto isso, a gente pode rodar o dev aqui, ó. E ver se está funcionando. Se eu clicar no dev, ele já abriu a nossa janela. Seja bem-vindo, cadastro realizado com sucesso. E vamos ver se no Android está funcionando. Seja bem-vindo, cadastro realizado com sucesso. Então, quando eu clico no botão, ele chama essa minha ação para a gente. Porque é isso que a nossa função enviar está fazendo. Lembrando que aqui você não pode chamar a função. Você tem que passar apenas a referência de memória dela. Você não chama a instância daquela função. Ok? E agora, Kai, vamos supor, por exemplo, aqui. Eu queira criar uma nova janela. O que nós podemos fazer? Eu vou criar aqui. Por exemplo, eu estou lá na minha janela de cadastrar. Cliquei no botão enviar. Eu vou para uma nova janela. A janela do meu sistema em si. Como que nós vamos fazer isso? Basicamente, eu vou vir aqui, por exemplo, criar uma janela chamada app. Vai ser igual. E aqui nós temos o toga.box, ó. Então, toga.box. Toga.box. Nós criamos uma nova janela. Agora, eu posso adicionar elementos dentro dessa janela através do add. Então, app.add. E aqui a gente pode criar uma label. Então, toga.label. E eu passo aqui como parâmetro, minha janela. Minha. Cadastrado. Cadastrado. Ótimo. Vamos rodar isso daqui. Só que isso daqui ainda não vai funcionar. Porque eu não defini isso daqui. Eu não falei que isso daqui vai estar dentro da minha main window. Então, eu tenho que falar que eu vou abrir dentro da minha main window essa box aqui. Não a box anterior. Porque a box anterior era essa main box que a gente estava rodando na tela inicial do sistema. Agora, eu quero rodar a app, a box app. Então, vamos vir aqui e colocar self.manwindow.content.com. Content vai ser igual a app. Feito isso, teoricamente deve estar tudo funcionando. Vamos rodar aqui no nosso emulador. Vamos esperar abrir novamente a aplicação. Quando eu pressionar enviar, ele me manda para uma outra página aqui que está mostrando cadastrado. Ou seja, essa página com o box chamado app. Beleza? Caio, se eu quiser capturar, por exemplo, o que foi, o que o usuário digitou dentro de e-mail, como que a gente faz? Da forma que está sendo feito aqui, eu não consigo fazer isso. Por quê? Eu não estou armazenando dentro de nenhuma variável. Então, em vez de a gente fazer dessa forma aqui, a gente pode fazer assim. Então, eu vou falar aqui, por exemplo, self.email. Self.email vai ser igual a esse text input aqui. Então, ctrl-c, ctrl-v e apago a vírgula. Self.senha vai ser igual a essa senha aqui. Ctrl-x, ctrl-v e apago a vírgula. Vamos lembrar de tirar esse daqui do e-mail também que a gente já tirou. Agora, falta esse label que a gente pode deixar. Vai ficar faltando self.idade vai ser igual a esse number input aqui. Ctrl-x, ctrl-v e tira a vírgula. Então, agora, o que nós podemos fazer aqui? Então, aqui em cima, antes do e-mail, eu quero dar um main box, main, underline box, ponto, add. E eu vou adicionar a nossa toga label aqui de cadastre-se. Beleza, ela está adicionada. E eu quero também, agora, depois do e-mail, adicionar esse campo self.email. Então, eu vou fazer assim, main box, ponto, add. E agora, eu não preciso colocar aqui toga, ponto, text, input. É só eu colocar aqui self.email. Depois do e-mail, vai ter a senha. Então, self.main box, na verdade. Main box, ponto, add. Self.senha. Ótimo. Aqui na idade, antes da idade, eu quero colocar esse label aqui. Então, vamos vir aqui, main box, ponto, add, novamente. E vamos colocar esse label. Ótimo. E depois do nosso input, eu quero colocar esse meu button, que é só fazer assim, self.idade. Já está aqui, na verdade. É só apagar aqui, para não ficar tanto espaço. E pronto. Agora, nós temos uma interface, só que nós temos separado o que é interface. E eu tenho esses componentes dentro de uma variável, ou seja, uma variável de instância. Ou seja, eu tenho dentro de um self. Eu posso acessar isso de qualquer local. Então, eu tenho self.email, self.senha, self.idade, por aí vai. Então, se aqui dentro dessa função enviar, eu quiser mostrar assim, ó. Você foi cadastrado e o e-mail da pessoa. Bom, você foi cadastro realizado com sucesso. E aqui eu vou colocar o e-mail da pessoa. Então, self.email, que foi aquela variável que eu criei, email, ponto, value. Ou seja, a gente captura o valor que foi digitado naquele campo. Vamos soldar aqui o nosso emulador. Vamos esperar que ele abriu novamente. Vamos ver. Aqui, estamos na tela inicial. Então, eu vou digitar aqui meu e-mail. Meu e-mail, arroba gmail.com. Uma senha qualquer. Senha qualquer. Idade, 21 anos. 21 anos. Ah, o idade não está funcionando aqui. Cadê? Self. Ah, aqui o idade a gente não adicionou. Label idade. Ah, o idade aqui a gente não adicionou. Então, vamos vir aqui. Mainbox, ponto, add. Agora a gente vai adicionar o self.idade. Agora sim, só executar o nosso emulador novamente. Agora, teoricamente, já vai funcionar. Aqui, e-mail. Caio, arroba gmail, ponto, com. Senha, teste, um, dois, três, quatro. E aqui, em idade, vou colocar 21. Pressionei em enviar. Ele mostrou cadastro realizado com sucesso. Caio, arroba gmail, ponto, com. Ou seja, está funcionando perfeitamente. E basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês em questão de código na aula de hoje. O que ficou faltando para eu mostrar para vocês ainda é sobre o APK. Ou seja, Caio, quero enviar isso aqui na Apple Store, na Google Play. Ou seja, quero colocar isso daqui para download em algum lugar. E como que eu faço? Eu preciso de um APK. Eu quero instalar no meu celular. Quero mandar para o meu amigo instalar. Como que a gente vai fazer? Foi criado aqui. Como a gente deu o run Android. Se a gente tivesse dado um run iOS, seria diferente. Mas como a gente deu um run Android, ele vai gerar um APK Android. Então aqui nós temos, dentro dessa pasta Android, nós temos o .gradle, .app e o gradle. Que dentro de app, nós vamos ter o build. Dentro de build, nós vamos ter o outputs. E dentro de outputs, nós vamos ter uma pasta chamada apk. E dentro da pasta apk, nós vamos ter o apk-debug.apk. Se você copiar esse apk aqui e mandar para o seu celular, lá você vai apertar em... Você vai dar um clique nesse app lá no seu celular. Vai instalar esse app. Aí só que você vai ter que permitir lá no seu celular, é instalar aplicativos de fontes desconhecidas. Porque não está vindo da Apple Store ou da Google Store. Ok? Só que vocês podem perceber, quando a gente roda o emulador, que ele está vindo, por padrão, com um ícone diferente, meio estranho. Então aqui dentro de src, resources, nós temos aqui o python.png. Que é essa imagem aqui do próprio Beware. Então se você trocar essa imagem aqui para a sua logo, vai ser trocado o ícone. E tem o python.icon também. Você tem que trocar esses dois, na verdade. Você trocar esses dois arquivos aqui, vai ser trocado lá o ícone que vai rodar. Tanto no Android, quanto no Linux, quanto no iOS, MacOS, Windows e por aí vai. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Deixa seu like. Comenta aqui se você gostou do Beware. Se você já conhecia. E se você quer saber mais, você quer mais vídeos aqui no canal sobre o Beware também. Ok, pessoal? E não se esqueça de ir para me chamar lá para receber esse arquivo txt aqui com todos os comandos que a gente usou nessa aula. É só entrar no canal do Telegram, canal do Discord ou me chamar lá no Instagram. Ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima aula aqui no canal.